Abertura Onde correm os carros? Ele é Ela Ah sim sim Mas um dia vai melhorar A Bíblia fala que vai melhorar isso aí Ela fala lá em Isaías 35, 5 e 6 Tá bom, aqui tá o menino Como é o nome? Matias Matias? Matias foi escolhido no lugar de Judas E essa? Paloma Paloma é um nome bonito danado 18 mil habitantes Venturosa É próximo a Arco Verde Aí meus familiares moram lá Aí depois eu fui morar em Caruaru Trabalhar e hoje moro em Caruaru Aí sou noiva de um rapaz De São Paulo que é o primo dela É a gente que veio passear Só que é muito longe Longe demais, passamos 8 horas Para chegar até aqui É muito quente Ah Mas assim, vendo essas maravilhas assim é muito bom Não é bom? É Porque a gente não vê essas coisas assim Ah Aí você se vê Aí vale a pena o calor, a distância Olha, eu morava em São Paulo Lá aconteceu só num ano me roubar três carros E eu vim para cá Foi uma delícia Porque aqui eu fico fora Eu ando, eu né A cidade não é perigosa Não é perigosa Muito bom Isso mesmo Hoje eu dei um passeio Para a gente ir ao mercado Eu falei que tranquilidade É Você ver a paz E até para você criar os seus filhos A paz É E comer um peixe fresquinho assim Já pensou? Sem pagar É Ganhado agora No tempo dessa pandemia É É É muito bom Beleza Tá bom A cabecinha pegou o ticunaré Olha aí Olha aí A cabecinha aí Esse cara é pescador mesmo Olha aí Olha a cabecinha Pegou o ticunaré Aê Cuida que escapa Vem para cá Vamos para ver a altura dele Ah Vai soltar? Vou Olha que beleza Vai soltar Quer comer? Quer levar sabão? Quer levar? Tá Não pode pegar na perna Não Faz mal para ele? Ticunaré 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 Solta ali a cabecinha Num lugar limpo para me filmar Quer levar para cá Ele quer levar? Ele quer levar? Vai levar Vai levar Não vai soltar Vai levar o ticunarézinho Aê Aê Ele pegou o maior que esse agora há pouco Aê 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 A turma aqui de 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 Maranhão Que falou? Pernambuco Caruaru Caruaru Ó A capital Ganhou peixe aqui ó Beleza Pegou o outro Aê Mostra aí cabeça Aê 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 Pegou o outro aí Olha o tamanho do bicho Aê Aê Pegou uma cigarra e que escapou Pegou uma cigarra e que escapou Aqui é o Renato ó Aquele que pegou ali 20 peixe Que eu gravei agora né Pegou Pegou Tá ali ó Aê Aê Pegou Cabecinha pegou Ticunaré 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 Muito pequeno Não vai levar Que pequeno o que Vai comer certinho Aqui ó Tudo pescador profissional aqui ó Mas eles pesca de vara agora Não pode pescar de rede Pesca de vara Olha Que coisa linda Eu tô até com zoom aqui Pera aí Olha Renato tem jeito de pegar ele na mão Você pegar ele na mão pra mim Você não quer pegar? É porque aí eu tenho que filmar também Olha de que tamanho Quantos quilos dá isso mais ou menos? Será que dá uns 3 quilos? Mais ou menos É Aqui é o Renato Olha aí quantos peixes ele pegou ó Quantos peixes mais ou menos Renato? Uns 20 e pouco É Olha aí Não quer pegar o carro Não quer pegar o carro Não quer pegar o carro Aí ó Beleza? Lá vem gente Mais outro barco chegando Ah pegou ó O palão é o pala né Muito bom Aí ó Esse é o Renato Pegou 20 Ticunarézão Mais um barco chegando aqui ó Mais um barco Tem esse aqui Tem do Renato aqui Mais um ali chegando ó Lá vem outro barco lá ó Como vem batendo ó Tá provando tempo de chuva ó Tá batendo demais ó lá Tá vendo ó Como ele vem empinando Olha lá ó Vem pulando que nem não sei o que ó Tá vendo? Lá vem ele pulando Vamos ver Quando chegar aqui ó Acaba de gravar Um barco chegando aqui ó Mais um barco Tem esse aqui Tem do Renato aqui Mais um ali chegando ó Pegou um lobó Lobó não pode levar Escapou Um barco ali ó Um barco ali Está Livrando das Das Moita né Aqui tá o Cabecinha Pegou bastante peixe E ele ia soltar Mas aí Tem a pessoa aqui na praia Quis os peixes Beleza? Olha lá ó Ali o barco ó Bem vindo Mas as ondas estão um pouquinho altas né Aí ó Beleza? Cabecinha Aqui eles estão em seis Um Uma banda para cada um Falta mais um ainda Pegou outro aí ó Cabecinha pegou outro tucunaré aqui ó É lobó Ai lobó Lobó não pode Lobó não pode Mas agora É tucunaré meu É tucunaré grande meu Na praia de Itapura Natal Na praia de Itapura Parará não na praia de Itapura Mas está arrebentando Aí ó A cabecinha pegou o tucunarézão aí ó Caruaru para levar os peixes moço Aí ó É Vai a caruaru vai levando o peixe embora É tucunaré né É Olha aí azulão Olha aí ó Mais um A pessoa lá do Nordeste vai levando Olha aí ó Vai embora Pode ir Pega aí Vai embora Pega aí Pega o sangue Ele não morde não Ele não morde não Não morde não Pode pôr o dedo na boca dele Mais um Mais um Mais um Mas espera Vem aí Tio Rai é esse Agora só Agora só Agora só Agora só Agora só Agora só Se a tacarinha molhada não vai dar mais cabeleira Ele viu de longe Olha aqui o peixe aqui do Tio Rai ó Olha ele aqui ó Olha ele aqui Não é grandão Ah esse aqui Esse aqui do Olha cada tirapona rapaz Tem jeito de pegar uma dessas na mão não? Não tem não né Pega aí Tio Rai Pega aí Bonito ó Como é seu nome mesmo? Antônio Ah sim Ah esse é o Antônio Olha o pescador de profissão Que bonita Quanto dá isso aí? Um quilo e cem? Um quilo e cem É Bonito hein Olha quantos aqui Olha Muito bonito Vai pegar meu zóio hein Aí ó Um dá tiro Outro fura o zóio do outro É É A bravinha A bravinha aí Agora não pega Eu perdi aqui Ele pegou o peixe Pulou fora até da coisa aqui Luiz Sérgio Olha o cara mandando filme pra mim aqui no canal Lá de Maceió o cara tá mandando filme Olha que passarinho bonito que tá aqui dentro da água Olha Muito lindo hein A natureza é bela Olha A criação de Deus não falha mesmo Olha aí ó Coisa linda ó Muito Do fim ele pegou um tucunaré agora não filmei Agora eu vou pegar outro aqui ó Eu vou comprar o peixe Ah Mas tirar ele do rio Depois que você teve o aquário e você não teve o Depois que eu comecei a mexer com o aquário não tem mais forma de matar peixe Ah Então você tira ele do rio, bate a foto e eu solto ele de novo Ah Então eu me percoei a pesca esportiva Entendeu? Ah beleza Eu me divirto a hora que eu quero comer um peixe eu vou e compro Ah A mesma coisa do boi né Não tem forma de matar o boi mas quando eu vou comer carne eu vou lá e compro ele Ah beleza Mas o bichinho não tem mais forma de matar não Aí ó Tá vendo? Falou Né? Esse é o Cezão meu amigo Estamos aqui com o Salvador Amorim né Advogado aqui de Itapura perto da praia Perto da Da praia aqui né Aí se você precisar de advogado aqui ó Vem aqui no Advogado Salvador Antigamente ele tinha lanchonete ali na praia Agora é só advogado E também o O maluco na trilha É o filho dele O canal Então não perca de Frequentar esse canal também que é muito Mostra muita isca né Graças a Deus aí mais uma pescaria Natal Natal calado Natal calado Aí Você que não se inscreveu aí Se inscreve Dá aquele like lá no canal do Natal Natal gente boa Aí 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 Aí